Olá, boa tarde, boa tarde, não, bom dia, com a pressa. Bom dia a todos, bom dia a todos. Essa é a segunda edição da série Entre Notas, é uma série que, é um ciclo de conferências, na verdade, que vai se configurando uma série, em que a gente tem contato com pesquisadoras, pesquisadores convidados. A última edição a gente teve a apresentação da professora Luciana Requião, da Universidade Federal Fluminense. Essa apresentação está disponível aqui no canal, então quem tiver, quem quiser, quem tiver curiosidade, interesse, pode ter acesso aqui no canal também a essa apresentação. A Luciana fez uma apresentação muito interessante sobre a especificidade do trabalho de mulheres instrumentistas na área, né, então ela trouxe aí várias informações relevantes, ela faz um trabalho também no sindicato, no Rio de Janeiro, e aí ela conseguiu trazer várias informações interessantes relacionadas ao tema, com esse recorte muito específico de gênero, né, e muito importante para a gente compreender algumas questões relacionadas ao trabalho musical também. Eu vou me apresentar aqui rapidinho, para a gente partir já para a conferência de hoje, mais especificamente. Meu nome, para quem não conhece, sou Rodrigo Erinja, professor, sou professor de percussão na Universidade Federal da República da Bahia, sou músico também, e essa série, ela se insere em um projeto de pesquisa, né, na verdade uma pesquisa, se insere em uma pesquisa que eu tenho conduzido nos últimos quatro anos na UFRB e também no programa de pós-graduação em música da UFBA, na Universidade Federal da Bahia, sob orientação da professora Ângela Luni. Essa pesquisa, ela tem como tema principal, e resumidamente, né, a música como trabalho, né, como trabalho laboral, mais especificamente. Então, esse tema, ele tem tido uma... ele tem... ganhou uma proeminência muito grande nos últimos dias, né, nos últimos tempos, devido ao contexto, principalmente ao contexto da pandemia, que tem afetado no Brasil muito esse setor, essa categoria, né, os músicos, as musicistas, e os profissionais da área como um todo, da cadeia do setor musical como um todo. Então, é uma discussão muito importante, muito relevante no atual contexto. Não à toa a gente tem dedicado essas primeiras edições da série Entre Notas às discussões sobre música e trabalho também. Na última, no último encontro, a Luciana abordou vários tópicos relacionados ao tema, entre eles, ela agenciou também a questão da flexibilidade, mas ela focou muito na questão da informalidade do trabalho. Hoje, o Jeff que eu vou apresentar, o professor Jeff Beckmann, já vou apresentar ele para vocês, ele vai trazer outras questões, né, muitas delas relacionadas diretamente com o tema da palestra, que é a flexibilidade dos músicos instrumentistas na cidade de Salvador. O Jeff, ele é professor, leciona na Universidade de Toronto, né, no Canadá, e ele é também, na mesma universidade, diretor associado do programa de pós-graduação. Ele é etnomusicólogo, se especializou em estudos de música brasileira, sobre música brasileira, sobre música popular das Américas e teoria da cultura. Desde 2002, ele vem conduzindo um trabalho extenso e contínuo de campo no estado da Bahia e também, mais especificamente, na cidade de Salvador, sobre, entre outros tópicos, né, o trabalho com música. Então, ele é um dos poucos pesquisadores, de fato, a se debruçar sobre esse tema, tendo como foco, né, geográfico ali, a cidade de Salvador e o estado da Bahia, de um modo geral. Então, o Jeff, ele tem uma vivência muito grande, né, nessa área, esse trabalho de... ...pelo Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas do Canadá. Esse campo inicial fundamentou a tese dele, de doutorado, que ele escreveu sobre temas relacionados ao trabalho com música também, e dois artigos, que são artigos muito importantes, artigos de muita relevância, né, sobre essa temática, que foram publicados, respectivamente, na Black Music Research Journal e na Etnomusicology, que são revistas de referência para a área de etnomusicologia. Então, o Jeff, de fato, é uma figura que tem se debruçado, né, sobre esse tema há já algum tempo, o que traz, assim, uma contribuição enorme para o debate, essa oportunidade de a gente contar com a presença dele aqui hoje é muito sensacional, né, então eu estou muito feliz de poder recebê-lo aqui para falar um pouquinho de uma pesquisa mais recente, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da flexibilidade que ele trabalhou nesses artigos, mas ele vai focar numa pesquisa mais recente que ele tem feito relacionada a mediações estabelecidas por músicos em situações de performance, no intuito de produzir atmosferas sonoras específicas nesses conteúdos. Então, partindo de vivências partilhadas com instrumentistas só até apolitanos, o Jeff Peckman vai abordar essas mediações tecnológicas, principalmente, que esses interlocutores protagonizaram em situações de performance, bem como algumas micropolíticas a permear o mosaico de relações estabelecidas com esses diferentes interlocutores, no palco e em estúdio, em especial, os técnicos de som. Então, eu gostaria só de aproveitar aqui para apresentar essa música, a gente usou aqui de trilha sonora, uma música que foi gravada pelo Jeff, uma canção que ele também é músico, dizer que é aposentado, mas uma excelente música que eu pude comprovar ao ter contato com o material que ele produziu, no material musical. Essa música se chama Los Rios, e é do compositor Jim Stamelfield. Isso é, ele gravou a bateria, tocando com o próprio compositor da música. Então, eu vou chamar o Jeff aqui. Olá, Jeff. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pela introdução, e muito obrigado pelo convite para apresentar. Estou muito animado em estar aqui. Muito obrigado a todo mundo pela sua presença aqui. Eu, como o Rodrigo já diz, eu estou fazendo pesquisa na Bahia desde 2002, e eu comecei com uma pesquisa, doutorado sobre músicos profissionais da cidade. E, de lá para cá, eu fiz a tese, publiquei alguns artigos, e depois disso, eu tinha a oportunidade de mudar o assunto um pouquinho, e eu fiz um projeto sobre várias manifestões do Samba de Roda, e depois nós começamos um projeto sobre as festas juninas na Bahia. Mas, no mesmo tempo, eu estava desenvolvido este trabalho sobre música como trabalho, e estou completando o tomara o meu livro, que é baseado na pesquisa que eu comecei em 2002. Mas, através desse tempo, eu tive a oportunidade de testar algumas abordagens diferentes, e esta apresentação vem desta abordagem mais nova, mais recente. Como vocês provavelmente estão percebendo, eu sou bem gringo, mas eu vou tentar apresentar o papel em português, e tomara dar para entender, acho que Rodrigo já leu um pouquinho, e, em geral, acho que faz sentido, mas, se tiver qualquer dúvida, por favor, faça as perguntas, estou muito animado a falar com isso, e também quando nós estamos fazendo as perguntas e as respostas, por causa do sistema de intermediação, é bem possível que vai ser um pouquinho difícil de entender, e, por isso, vamos trabalhar junto para clarificar, está bom? O Jeff está muito bom, eu, pelo menos, está chegando super bem, está super perfeito para compreender, está tranquilo, está bom? Não se preocupe. Muito obrigado. Muito obrigado. E, como eu te falei, estou muito animado a falar sobre esse assunto com vocês. Acho que vamos lá. Está vindo o slide, Rodrigo? Ah, eu vou chamar aqui agora. Eu posso começar, não tem problema, não. Aqui, agora. Ok. Beleza. Então, um guitarrista profissional do Salvador me disse certa vez que os músicos e musicistas locais que obtenham o mais e os melhores trabalhos não são os mais virtuosos. Ele disse que os que tocam com mais frequência são os mais atualizados, capazes de lidar com as demandas específicas de cada apresentação. Portanto, os músicos e musicistas baianos que participaram da minha pesquisa têm uma variedade de competências, incluindo versatilidade e adaptabilidade na maneira de tocar seus instrumentos e cantar, além da criatividade e facilidade em networking profissional, promoção das bandas e eventos e preparação para seus trabalhos de palcos e estúdios de gravação. Minha apresentação hoje examina a última dessas habilidades, preparação. Em particular, examinarei duas ocasiões diferentes da passagem do som, um aspecto do trabalho musical não muito estudado, mas muito importante. Mesmo que o resultado mais óbvio desse processo seja a imagem sonora do que o público ouve, meu foco hoje é num resultado menos audível, mas igualmente sinal mais importante. O que é que os músicos e musicistas ouvem através da tecnologia dos sistemas de retorno quando eles estão tocando? O som, ou seja, o volume, timbre e mixagem dos instrumentos que os artistas ouvem através desse sistema, seja no palco ou em um estúdio, muitas vezes é diferente do que é ouvido pelo público. Mesmo que o público não leve em consideração a questão do que é os artistas musicais ouvem, posso garantir que as pessoas que tocam e cantam pensam e dão muita importância a esse assunto. O primeiro exemplo que eu quero discutir é uma sessão de gravação que eu assisti em Salvador em 2005, em que um baterista afinou a maneira em que ele estava ouvindo o clique. O metrônimo eletrônico, na mixagem do seu fone do ouvido. O segundo exemplo que eu discutirei é o processo de passar som usado por outro baterista baiano da outra banda antes de um show de revelão na Farol da Barra em 2004. Neste caso, a minha preocupação é com as escolhas feitas por este músico a respeito de como ele ouviria a si mesmo no sistema de retorno. Ambos exemplos mostram como músicos e musicistas trabalham para otimizar os sons que eles ouvem, chamando a atenção à importância do conhecimento de tecnologia como sinal de competência profissional. Este tipo de conhecimento, eu quero sugir, tem muito a ver com subjetividade post-humana no pensamento de Catherine Hales. Em particular, competência baseada no que Hales chama de aspas, a cognição destruída do post-humano, fecha as aspas. Mesmo em situações tidas por natural e intuitivas, como, por exemplo, escutar música, este conhecimento fornece aos músicos e musicistas controle da sua produção musical, da representação profissional e literalmente dos seus corpos, que poderiam ser comprimidos por causa da mediação que é normal em muitos contextos onde eles trabalham, situações que frequentemente envolvem sequencers, gravação multipista e sistemas de amplificação. Os músicos e musicistas não são somente cercados destas tecnologias, muitas vezes eles dependem delas. Assim, e talvez, ironicamente, subjetividade post-humana torna-se central para os processos de tocar de uma maneira incorporada e humana. As consequências podem ser significantes porque a capacidade de viver da música é dependente das interações com a tecnologia e com outras pessoas através dessa tecnologia. É também importante dizer que, mesmo que meu foco hoje seja na maneira que dois batalhistas usam tecnologia, as intervenções de acadêmicos tipo Hales, Donna Haraway, Jane Bennett e Bruno Latour, exige que nós decidiremos que relacionamentos entre seres humanos e não-humanos também têm implicações para relacionamentos entre seres humanos. Um tipo de intersubjetividade que é mediada tecnologicamente. Isso é muito importante porque, mesmo que posso ser tentador idealizar momentos de fazer música como momentos que unificam participantes nos trabalhos, objetivos e usos de tecnologia, minha experiência mostra que isso não é sempre o caso. Por exemplo, os objetivos das pessoas envolvidas num show variam muito e muitas vezes existem diferenças entre o que é considerado um show bom e qual é a melhor maneira de criá-lo. Comum também são diferenças em conhecimento musical e tecnológico, além de problemas dos egos e desigualdade social e profissional. E tudo isso é negociado enquanto músicos, musicistas e a equipe de apoio preparam os instrumentos, o sistema de sonorização, o palco ou estúdio e assim mesmo para fazer o evento principal. Com certeza, o som da música está em questão, mas, como o compositor canadense Murray Schaefer mostra, o controle do som em um espaço pode facilitar o controle do próprio espaço, inclusive os corpos ali dentro. Para os músicos e musicistas, isso tem implicações além do momento de um show. acho que não é surpresa que muitas pessoas que vivem de música dizem que estar vinculado com boas performances pode abrir oportunidades para mais trabalho. E, por outro lado, é óbvio que um performance ruim pode danificar reputações e talvez carreiras. Os músicos e musicistas sabem que cada performance pode ser avaliado pelos consumadores e outros profissionais da indústria musical, colegas que tocam, empresários, produtores, etc. E, por causa disso, as negociações sobre som, espaço e corpos que acontecem nos processos de mixar o som podem ser intensas. A base dessas avaliações depende do gênero musical, do contexto cultural, do local da performance e mais. Mas, em Salvador, o aspecto rítmico é de grande importância. Como dizem muitos baianos e como foi analisado pela etnomusicóloga alemã Cristiane Gerracher, o swing da música baiana é uma das características mais importantes e definadoras. Em particular, Gerracher notou a tendência de variação micro-rítmica nas performances dos músicos baianos em vários gêneros musicais, por exemplo, samba de roda, samba reggae e uma lavada de candomblé. Ela chama estas variações e a resultante sensação de swing baiano. Pesquisadores como Paul de Berge também mostram que palavras para o ascensão do groove, tipo swingy em inglês feel, são usados por produtores e técnicos de som para distinguir entre música que eles acham mais mecânico e as mais humana. Mais uma vez, variações sutis nas articulações do ritmo fazem a diferença. E isso é o caso dos exemplos que vou discutir hoje. Como mostrei, som-ritmo swingy baianidade e mesmo humanidade foram negociados enquanto estes músicos trabalhavam para afinar as mensagens de performances importantes. Ao longo do caminho, discutarei alguns detalhes de sonorização e gravação multipista. E eu peço desculpas se vocês já sabem muito sobre isso, mas quero enfatizar os desafios de fazer a mensagem de retorno e ao mesmo tempo ilustrar como a tecnologia informa a maneira em que os músicos e musicistas escutam e como essas práticas podem desfocar as fronteiras entre corpos humanos e circuitos eletrônicos no processo de tocar música. Um fusão entre sujeitos incorporados e pós-humanos discutidos pelo Hales. Um aspecto dos sistemas de sonorização é o que o pesquisador de comunicações Jason Toynbee chamou de, entre aspas, ventriloquismo, projeção da voz de um cantor ou instrumentista a um lugar fora e às vezes longe do corpo. Essa ideia tem muito a ver com outro conceito usado talvez mais frequentemente, a esquizofônia de Murray Schaefer, que ele define como a separação do som da sua fonte. A ideia de Schaefer também leva em consideração a separação espacial e atemporal. Ambas são muito importantes no contexto de estúdio de gravação porque os sons não somente são separados das fontes, mas também são inscritos. Portanto, os sons musicais efêmeros tornam-se duráveis e disponíveis por manipulação extensa, limitada somente pela tecnologia disponível e pela competência daqueles usando o estúdio e seus equipamentos. Além disso, como é sejurido nas ideias de Walter Benjamin sobre a obra da arte na época da reprodução mecânica, os sons esquizofônicos editados e mixados nos estúdios podem atingir maiores plateias com capacidade de ouvir e avaliar muitas vezes e com alto nível de detalhe. Muitos dos músicos e musicistas que informam minha pesquisa são conscientes desse fato. Isso ficou claro quando eles discutiram o trabalho, a tensão e às vezes o estresse envolvido em gravar nos estúdios. Assim, além de certificar-se que somente boas performances sejam guardadas e lançadas, técnicos de som usam várias práticas para explorar as capacidades e ao mesmo tempo minimizar as limitações do estúdio. Este processo começa com as preparações de cada gravação. Além de ensaiar as músicas e afinar as mentes, corpos e instrumentos, uma etapa fundamental é isolar a gravação de cada instrumento em canais separados na medida do possível. Paixas separadas em geral ajudam com o processo de gravação multipista, tornando possível adicionar, tirar, editar, concentrar e mixar os sons gravados. Desta maneira, a gravação multipista não só facilita a criação da música que não seria possível sem tecnologia, mas também permite performances polidas até quase sem erros. Isso, com certeza, dependendo da habilidade dos instrumentistas, cantores e técnicos de som. Em busca de isolação e também simplesmente por causa do tamanho do estúdio, todos os integrantes de uma banda não necessariamente tocam juntos ao mesmo tempo quando fazendo gravações. Ao invés, eles frequentemente gravam sozinhos ou em grupos menores e estratégicos. O mais comum que eu vi foi a secção rítmica, por exemplo, o baixista e baterista, às vezes com guitarrista ou violonista e às vezes com percussionista em vez do baterista. Mas mesmo quando tal grupo grava junto, é muito comum que só as pistas de bateria são guardadas para o produto final. Neste caso, as performances dos outros são usadas como guias que ajudam o baterista com a forma e o swing da música. Também é comum que estas pistas guias sejam mantidas e reusadas para acompanhar o baterista se precisar mais tentativas gravar uma faixa boa sem correr o risco de que o erro da outra pessoa causar um erro do baterista. Estas faixas guias podem ser mais tarde consertadas ou regravadas completamente se os donos do projeto não se acham boas suficientes para serem usados no produto final. E às vezes nenhum dos integrantes de uma banda toca ao mesmo tempo no estúdio. Ao invés, cada um grava sua própria pista tocando com faixas gravadas anteriormente. Este processo tem sido discutido e debatido por The Bears e teorista cultural Andrew Goodwin em relação às ideias de Max Weber sobre a racionalização da música. Criação e produção segundo a lógica industrial para economizar os costos e maximizar eficiência. Goodwin responde à preocupação de The Bears de que os processos racionalizados de gravação têm limitado os instrumentistas de secção rítmica, em particular bateristas, priorizando o andamento estável em detrimento à criação de um ritmo interessante. Sob a lógica da racionalização, tocar de maneira simples e firme é necessário porque a composição e o swing das partes que ainda serão gravadas muitas vezes são desconhecidas e também porque corrigir faixas de bateria pode ser muito difícil e caro também. Goodwin olha para a tecnologia digital como um remédio às males da racionalização, dizendo que através dela o processo de gravar pode voltar a ser mais interativo. Ele tem razão em dizer que através de samplers, baterias eletrônicas, pistas virtuais e edição digital, mudanças grandes na secção rítmica podem ser feitas durante o processo de produção. Pelo outro lado, é difícil negar o argumento de Tabers que muitas vezes as pessoas que gravam primeiro enfrentam o desafio de não ter o conhecimento do que será adicionado ao seu trabalho. Gravações de bateria continuam a serem difíceis de corrigir e bateristas frequentemente gravem com faixas guias cruas e sem muita inspiração. Qualquer desses fatores pode incentivar incentivar o baterista a tocar de uma maneira muito conservadora e gravar performances que são mera formalidade, mas que servem e não gastam muito tempo no estúdio e nem custam muito dinheiro. Mas eu quero explorar um meio-termo, um que não coloca a tecnologia nas mãos de técnicos de som como uma maneira única para aliviar o descontentamento da racionalização, que traz de volta a interação para o processo de gravação e que protege bateristas, minha preocupação hoje, devaria roubos cronometristas. Isso é possível se consideramos as práticas de tocar e escutar desses músicos com atenção às implicações de subjetividade post-humana proposta por Hales. mesmo que eles gravando antes de outros músicos e friculmente sobre limitações de tempo e dinheiro, os bateristas que eu acompanhei ao estúdio sempre tentaram criar partes que fossem muito mais do que utilitárias, sem erro e eficiente. Muito pelo contrário, a maioria trabalhava gravar performances que eles possam achar expressivo e gratificando da ponta da vista criativo. Ao mesmo tempo, foi necessário que fizessem isso com atenção ao costo e a importância de evitar tocar um groove que não iria se encaixar com outras partes que ainda seriam gravadas. Afim de terem uma posição mais ativa e interativa, estes músicos envolveram-se e, às vezes, tomaram controle de atividades muito além de tocarem suas bateristas. principalmente as práticas de escutar através de retornos. Assim como tocar no estúdio de gravação é diferente do tocar ao vivo, escutar no estúdio é diferente também. As diferentes podem ser atribuídas a vários fatores, porém, as medidas tomadas para maximizar a separação das pistas para facilitar racionalizar os processos de mixar e editar são de grande importância. mesmo correndo o risco de simplificar demais, acho seguro dizer que é muito efeito para evitar sons não desejados nas faixas individuais. Por exemplo, ter sons de guitarra na pista da voz dificulta a editação do parte vocal. Mas, esta separação não é possível quando grava-se bateria, porque ela é realmente uma coletana de instrumentos tocados ao mesmo tempo. Só para te lembrar. Além do que, o som de cada componente da bateria é alto e é quase inevitável que o som de um componente seja captado por um microfone que esteja por perto. portanto, quando grava-se qualquer outro instrumento no mesmo local e ao mesmo tempo que a bateria, tal faixa também terá o som da bateria também e a edição seria difícil ou até impossível. No outro lado, para obter controle do equilíbrio de todos os componentes da bateria, os técnicos normalmente usam um microfone e uma pista para cada parte do kit. Por causa dessa floresta de microfones, qualquer som presente quando gravar-se a bateria provavelmente chegará nas faixas da bateria e, novamente, isso dificulta o processo de mixar e editar. Uma solução comum para remediar esse problema é posicionar qualquer pessoa tocando com o baterista na sala de controle. Eles podem, então, ligar um instrumento ou microfone à mesa de mixagem diretamente ou podem usar um amplificador posicionado numa outra sala isolada com o seu próprio microfone. Desta maneira, não há sons extra na sala de bateria e, portanto, nas faixas de bateria. Assim, os músicos, musicistas e técnicos de som presentes na sala de controle podem ouvir todos os instrumentos e vozes nos monitores dentro da sala. Os presentes na sala com o baterista e o baterista mesmo escutam através dos fones para evitar sons não desejados nas faixas da bateria. Acho que é claro que a mixagem do fone é muito importante aos músicos e musicistas quando gravaram. Eu vi isso em muitas sessões de gravação na capital baiana, mas uma delas em particular destaca a importância do mix do fone, do ouvir post-humano e mais. Em outubro de 2005, eu fui com um baterista baiano chamado Edney assistir à gravação do CD da banda dele. A banda chamada Azorra estava gravando o seu terceiro CD. O CD anterior foi destruído pelo BMG e de certa forma Azorra vinha ganhando sucesso. Mas o projeto novo não tinha gravadora nem impressa distribuição. A banda já tinha um público razoavelmente amplo, mas por outro lado, também não eram astros e eles não eram novidade. Portanto, este CD poderia ser um divisor das águas na carreira da banda. Azorra toca Achei Music. Acho que eu não preciso explicar o que é o Achei Music, além de ter lembrar que é chamado música baiana por muitas pessoas dentro e fora da Bahia e do Brasil. Assim, posso dizer que, como um baterista baiano fazendo um CD com uma banda baiana que toca tocando música baiana, o swing e da música, na verdade, o swing baiano, chamou muita atenção ao longo do processo de gravação, mas estou correndo um pouco. A primeira etapa de Edwin no estúdio foi montar a bateria. Antes de completar a montagem, os técnicos do som do estúdio começaram a montar os microfones. Edwin e os técnicos passaram aproximadamente uma hora afinando a bateria e ajustando a posição dos microfones ao fim de captar uma imagem de som que Edwin e o técnico som-chefe Marcelo gostassem e que deixasse Edwin tocar de uma maneira confortável, sem restrições. Quando este processo estava acontecendo, Marcelo começou a mixar a bateria dentro da sala de controle. No mesmo tempo, outros integrantes da banda, inclusive o baixista, o diretor musical e tecladista e o cantor que também toca guitarra e é um dos donos da banda, começaram a chegar. Marcelo gravou Edwin tocando alguns grooves. Os outros músicos ligaram os instrumentos e um microfone na mesa de mixagem e começaram a tocar juntos. Assim que os músicos disseram que estavam satisfeitos com o som da bateria e a mixagem dos monitores dentro da sala da pilotagem, eles começaram a tocar juntos para afinarem ainda mais a mixagem dos fones de Edwin. Em pouco tempo, tudo estava pronto. A gravação das primeiras músicas aconteceram sem muita dificuldade. Cada vez, Edwin, o baixista, o tecladista e o cantor guitarrista tocavam juntos ao fim de marcar a forma de cada música e segurar um groove que eles gostaram. As vezes, eles consultaram um erro na faixa do baixo, mas, em geral, o plano era regravar todas as faixas além da bateria. Assim, o processo estipulado foi que, depois da secção rítmica inteira tocar, Edwin tocou sozinho, acompanhado só pelas pistas gravadas pelos outros. Normalmente, ele fez até três tentativas, mas para captar um performance que todos concordassem que poderia ser usado no CD. A performance tinha que ser quase sem erro e se encaixasse bem com partes que ainda seriam gravadas. Nesse sentido, o foco deles era o swing. Em geral, Edwin tocou como tocaria em ensaios e shows antes da gravação, mas, às vezes, ele mudou ou foi pedido pelo cantor ou diretor musical que mudasse um groove que acharam que não iria se encaixar com outra parte que ainda seria gravada. Talvez, uma ou duas vezes, o baixista também regravou a faixa dele por causa dessas mudanças. Portanto, o processo foi bem interativo e, ao mesmo tempo, racionalizado. Isso foi o caso apesar e também por causa da mediação tecnológica. As primeiras músicas foram gravadas sem muitos problemas, mas isso mudou quando chegou a hora de gravar uma música com um swing diferente. Em particular, um andamento bem mais lento e com articulações de semicolcheias torcinadas, como o colcheio de jazz norte-americano. Os problemas foram provenientes do andamento, o groove e o fato que a banda gravou tudo com clique, o que os integrantes da banda denominaram Jorge. O clique é uma parte chave da racionalização descrita por Goodwin e Teberge. O uso do metrônomo garante que o andamento permanece estável, que cada música seja gravada no andamento desejado e também serve como ponto de referência para fazer overdubs, punch-ins e editações. O problema é que tocar com clique pode ser difícil. Até Edney me disse que a banda chamava o clique Jorge justamente porque um batalhista bem conhecido chamado Jorge tinha muita dificuldade de tocar com o metrônomo no estúdio. É bem comum que entre o estresse de gravar em geral, o fato de que o que é gravado pode ser ouvido e jogado com muito detalhe e um pulso duro batendo nos ouvidos, muitos músicos e musicistas prestam atenção demais ao Jorge e tentam fazer ajustes constantes para ficar alinhado com ele. O que acontece é uma sensação desagradável de puxar e empurrar dentro do grupo. Isso é bem diferente do que as variações micro-rítmicas que Gersh diz definem o swing e piano e é regular demais para gratificar os produtores discutidos por Tiberge que querem variações pequenas só para ser mais humano. por outro lado quando o batalhista toca completamente alinhado com o clique ele não pode ouvi-lo. Às vezes isso é chamado enterrar o clique. Mesmo um clique enterrado significando que o andamento é entre aspas perfeito pode ser inquietante para um batalhista não acostumado de tocar com o metrônomo. Felizmente todos os integrantes da Zohar inclusive Ejni tinha muita experiência no estúdio em tocar com o clique mas apesar disso foi uma luta segurar um groove swingado no andamento que o diretor musical quis. Nesse contexto Ejni era a pessoa-chave ele mediava o relacionamento entre o clique todos os músicos e portanto o groove se ele não conseguisse segurar o groove e tocar com o clique e com o swing seria impossível para os outros os que estavam tocando com ele e os que gravariam depois. Por outro lado as lutas do baixista guitarrista e tecladista para segurar o groove deles próprios fez o trabalho de Ejni ainda mais difícil. Depois das tentativas iniciais Ejni voltou à sala de controle para discutir as opções de como resolver o problema. O cantor e diretor musical não queriam mudar o andamento e assim o grupo debateu outras possibilidades inclusive de mudar várias partes gravar a bateria sem alguns integrantes ao fim de criar mais espaço no groove inicial e ampliar o volume do clique. No fim das contas Ejni sugeriu uma solução bem mais simples. Por que não dobrar o andamento do clique? Em vez de tocar com o pulso de semínima como eles estavam usando e eu acho que os músicos imaginavam a música em 4x4 e também pensaram que o clique semínima deixava mais espaço no groove Ejni sugeriu que programassem o clique para a colcheia. A ideia era dar uma rede temporal mais apertada para segurar as semicolcheias swingadas do groove. Ejni voltou a bateria e a tentativa seguinte teve o swing desejado. Ironicamente reduzir o espaço no groove eletrônico e fazer mais pontos de restrição possibilitaram Ejni a tocar de uma maneira mais solta e mais relaxada. Uma maneira de entender o que aconteceu é que adicionado as subdivisões do pulso fez o clique odável entre os assentos de bateria. Efetivamente dobraram o clique e desenterrou-lo. Isso me lembra também a análise fenomenológica feita pelo etnomusicólogo Harris Berger sobre a prática da percepção de um baterista do heavy metal. Segundo o pensamento de Berger pode-se dizer que dobrar o clique reduziu o tempo entre retenção e proteção de cada pulso. Numa análise menos fenomenológica e teórica e mais musical pode-se dizer que o groove eletrônico mais denso encheu o espaço que seria ocupado pelas lavadas de percussão. assim Esne tinha menos tempo para ajustar e tocava ao fim de encaixar com clique e menos tempo cometer erros na tentativa. Ou seja, ele teve menos tempo para pensar no groove e acabou tocando como tocaria nos ensaios dos shows e nos shows. Da mesma maneira, os outros músicos também tocaram sem pensar demais e o resultado foi um groove mais encaixado com o clique, mais seguro no andamento e muito mais swingado. Qualquer versão explica, talvez uma mistura das três, que uma mudança simples na maneira de escutar o clique salvou a faixa. Isso foi possível porque Esne tinha uma ideia do que ele precisava ouvir nos fones. Essa ideia, o senso era baseada no que ele imaginava da música. Sem contar que ele teve a capacidade de ser flexível e repensou a maneira de gravar e responder, ou seja, ele foi interativo no momento do trabalho. A banda conseguiu completar todas as faixas de bateria nesse dia e o CD foi completado e lançado. Não fez sucesso enorme, mas a Zoha continua a fazer shows. Edney saiu da banda alguns anos depois, mas a banda ainda trabalha e ele também. Claramente, as fãs da banda acham que eles têm o swing baiano. Agora, quero sair do estúdio de gravação para pensar sobre outro tipo de escutar que não chama muita atenção do público nem pesquisadores. Auto escutar durante performance ao vivo. auto escutar foi uma preocupação do Edney na sessão de gravação que eu acabei de discutir, mas as complexidades ficaram ainda mais óbvias durante uma passagem do som antes de um show feito por outra banda e com outro baterista. Antes de discutir esse evento, quero clarificar alguns detalhes sobre sonorização dos shows e, de novo, peço desculpas se você já está sabendo muito disso. De certa forma, o ventriloquismo discutido por Jason Toynbee tem maior significância no contexto do show. Especialmente em lugares grandes, sem ajuda, o som dos instrumentos e vozes podem ser difíceis de ouvir com clareza e, às vezes, simplesmente difíceis de ouvir de qualquer jeito. a ajuda necessária frequentemente são várias etapas de mediação a fim de superar esse problema causado por ecos do espaço, a ruída de plateia e as perspectivas diferentes dos ouvintes em lugares diferentes. Ao longo do tempo, técnicos do som inventaram várias maneiras que podem ser adaptadas às condições de lugares de performances diferentes. talvez tocar ao vivo pode parecer mais natural ou orgânico do que tocar no estúdio multipista. Mas sonorização do show também inclui tecnologia, conhecimento, capacidades e capacidades específicas, além de formas de colaboração entre músicos, musicistas e técnicos de som. Na verdade, os técnicos são parte central da performance, considerado até como um integrante da banda com controle do som e até a um certo grau dos outros integrantes. Nos shows que acontecem em lugares grandes, é típico que quase tudo que faz som no palco tenha o próprio microfone, cada cantor, cada amplificador e cada tambor. Assim, como é o caso no estúdio de gravação, isso dá um grau de instalação e, portanto, maior controle de cada voz no palco e na mixagem, ou, na verdade, as mensagens. Digo isso porque o sinal de cada microfone vai por dois sistemas de amplificação, ligados, mas separados. O mais conhecido deve ser o sistema do PA que projeta os sons até a plateia. O outro é o sistema de retorno e é a maneira com que os músicos e musicistas no palco podem ouvir o som que eles produzem. Esse sistema é importante porque, muitas vezes, quem toca no palco não pode ouvir o PA. Nos lugares grandes, o palco e os integrantes da banda ficam atrás das caixas do PA. Assim, o som da performance que é mais audível pela plateia está sob controle do técnico do som. Além disso, o técnico do som tem controle do que ouvem os instrumentistas e cantores no palco. Há vários motivos por isso. Por exemplo, nos palcos grandes, os integrantes da banda estão frequentemente posicionados com distância entre si e também longe dos amplificadores. Lembrando a ideia de venturiloquismo, uma guitarra contrabaixa o teclado eletrônico quase não fazem som sem amplificação. Mesmo os instrumentos que fazem som acústico, violão, voz, sopro, até tambor, não têm volume suficiente para serem ouvidos bem no palco com som alto. Portanto, a banda no palco, assim como a plateia, precisam do apoio eletrônico para ouvir a música. Como é o caso no estúdio com a mixagem do fone, problemas da mixagem do retorno no palco podem dificultar a performance. Muitas vezes, ouvi conversas e reclamações sobre as dificuldades de ouvir os retornos, mesmo que ninguém na plateia, inclusive eu mesmo, tivesse percebido. Voltando agora à passagem do som no show da Réveillon, quero analisar como um batalhista chamado Pastel afinou a mensagem com o técnico do som. Aqui é uma foto do Pastel fazendo passagem do som no outro show. Desculpe, como aconteceu na sessão de gravação do Edmi, em jogo aqui, além do som da bateria, estava também o som e o sonho da banda, esta vez em frente de uma plateia com centenas, talvez milhares de pessoas e sem capacidade de editar erro. Por causa da qualidade imediata de um show ao vivo, o senso de incorporação informado pelas mediações tecnológicas foram destacados dramaticamente, afetando a maneira que Pastel, os outros membros da banda e a plateia tiveram a experiência de ouvir e avaliar o performance. Estas avaliações também têm implicações em julgamentos da banda, a reputação dos integrantes e suas carreiras. O conhecimento necessário para lidar com o contexto e as potências, consequências ficaram claras quando eu assisti Pastel passar o som. Sua banda, chama-se Pátua, tem como mostrar uma musicalidade baiana, mas com gêneros além do Acheio Pagode. Assim, eles tocaram músicas com letras sobre a Bahia, de compositores baianos e com ritmos baianos como Ijei Chá lavadas de e outras e outras. Pátua era nova, desconhecida e assim abriu o show. A banda teve que trabalhar com uma equipe de apoio contratada pelos produtores, provavelmente segundo as preferências das duas atrações musicais principais do evento. Os técnicos do som não sabiam nada sobre o som do tatuá, nem o que eles precisaram em termos dos retornos. Não é incomum em situações como esta que técnicos do som e equipes de apoio não dêem muita importância às necessidades de artistas menos conhecidos. Felizmente, esse não foi o caso neste show. Muito pelo contrário, eles passaram muito tempo trabalhando com o pastel para ajustar os sons e os níveis do volume dos vários componentes da bateria. Gostaria agora de lembrá-los que a bateria é composta por vários instrumentos separados e quando o baterista toca uma lavada, cada instrumento é tocada por membro do corpo diferente. Bateristas muito competentes têm capacidade de afinar as lavadas através de tocar os componentes da bateria, principalmente a caixa bumbo e chambal mais ou menos forte. Isso é para te ajudar vocês a lembrar. Mas temos que lembrar que no contexto de um show, todos estes instrumentos têm seu próprio microfone e são amplificados mais ou menos independentemente. Independentemente. Muitas sílabas. E o resultado é que o que se ouve da bateria vem da força e maneira de tocar do baterista e também dos controles da mesa de mixagem que estão nas mãos do técnico do som. Sabendo disso, Pastel explicou para o técnico do som as suas preferências, focando na caixa. A preocupação principal dele era o uso de um efeito chamado noise gate. Rapidamente, um noise gate fecha entre aspas quando percebe o sinal de um som abaixo de um nível determinado. Somente os sons altos podem passar pelas caixas. O fim é eliminar ruídas não desejadas nas mensagens e deixar ser ouvidos somente sons considerados música. O medo de Pastel era que, no processo de deixar uma máquina decidir entre músico e ruído, a sutureza do seu trabalho na caixa seria perdida. Para explicar, muitas lavadas de Pastel tocadas com banda patua usam bates de aro na caixa intercalados com acentos na pele desse tambor. Porque os bates no aro são bem mais quietos do que um bate normal, segundo ele, seria provável que o gate eliminaria essas notas, mesmo sendo elas centrais na música. Mais ainda, Pastel me disse que uma parte muito importante das suas lavadas e que tinha definido o seu estilo é o que se chama entre aspas notas fantasmas. Uma nota fantasma é um som tocado na pele da caixa de uma maneira bem leve para que soe bem mais quieto do que as notas normais e especialmente os acentos. mesmo que eles sejam quase imperceptíveis, dá movimento aos grooves muitas vezes fazendo o swing. O perigo, então, era que o noise gate eliminasse nossos fantasmas como ruído, tirando uma parte importante dos grooves e do sotaque do pastel. O batalhista quis que a plateia ouvisse todos os sons da caixa no volume certo para sentir os grooves na maneira que ele pretendia. Talvez mais importante, pastel precisava que ele mesmo pudesse ouvir todos os sons da caixa. Para fazer isso, pastel empenhou-se para que as notas quietas tocadas na caixa estivessem presentes na mixagem do retorno, mas apenas um pouco presente. Ele me disse que se não pudesse ouvir as notas fantasmas do jeito nenhum, seria difícil tocá-las precisamente. Para compensar, a reação quase otimática dele seria bater na caixa mais forte. O problema é, porque a mixagem do retorno é separada da mixagem do PA, a plateia ouviria as notas fantasmas altas demais. O resultado seria um groove muito duro. Por outro lado, Pastel me disse que se as notas fantasmas fossem altas demais no retorno, ele provavelmente tocaria leve demais ou parar de tocar essas notas pequenas completamente em reação ao ouvir um groove sem swing. E eu vou mostrar alguns exemplos agora. Aqui é uma música que se envolve esses grooves, essas lavadas que tocam Pastel e essa é uma gravação da música da Banda Patuá. E preste atenção, essa aqui que é escrita aqui é o groove principal, a lavada principal, mas vai ter uma parte com acentos que eu vou focoar depois. Está ouvindo? uma fochê com xangô no seu salão xangô Aqui vem o refrão, mais ou menos. Mais uma vez. vai levar na escuridão lá no tempo da galé e agora eu toquei várias variações desses acentos do refrão. Aqui tem acentos rítmicos do refrão com as notas fantasmas. e de novo peço desculpas porque aqui tem o swing do gringo. E agora tem o mesmo padrão, com as notas fantasmas altas demais. E tomara vocês podem perceber a diferença, a falta de swing. vira outra coisa, né? E agora tem o mesmo padrão sem notas da caixa qualquer, até o fim, o acento do fim, no quarto. E tomara que vocês estão percebendo, não existe uma diferença, pelo menos para meus ouvidos. É um swing diferente. E assim, de uma maneira semelhante à Edney e o baterista do heavy metal que foi entrevista por Berger, Pastel estava preocupado com achar uma sensação do fluxo à base do swing que ele gostaria. portanto, sua capacidade de dirigir a atenção durante o show, a prática da percepção do pastel, dependiam de várias interações com a mediação tecnológica, inclusive o sinal do microfone, os efeitos aplicados da caixa e os sons dos outros instrumentos no retorno. Cada um sob controle de uma outra pessoa. desta maneira, o trabalho do pastel de passar som foi informado pelo conhecimento da maneira como ele ouviria sua própria performance. Com toda a mediação, afetaria a maneira como ele usaria seu corpo nessa performance. Pode ser tentador dizer que um músico trabalhando nesse contexto pode simplesmente tocar de maneira como tocaria em outro contexto sem mediação. Isso é possível e na verdade eu fiz isso nas gravações. E também, por exemplo, pesquisa em cognição musical tem mostrado que a incapacidade de um instrumentista de ouvir e de ouvir o que ele toca não prejudica automaticamente a sua capacidade de tocar corretamente. Mas, esta pesquisa também diz que problemas de auto-percepção têm efeitos mais graves na execução da rítmica. execução rítmica. Mesmo que a preocupação do pastel fosse com o volume, a habilidade dele tocar precisamente as notas fantasmas era independente da sua capacidade de ouvi-las de uma maneira particular. Até as notas mais quietas informam os movimentos de tocar bateria afetando outras notas inclusive inclusive os assentos do groove. Finalmente, o aspecto chave de tocar notas fantasmas é assim fazer um groove swingado e um show bom significar e um show desculpe. Finalmente, o aspecto chave de tocar notas fantasmas é assim fazer um groove swingado e um show bom significa a capacidade de improvisar e ajustar o trabalho da caixa a cada momento musical como se faz as baterias nos contextos sem mediação. Nesses contextos mais acústicos, esses ajustes podem ser feitos através de um loop de feedback relativamente simples porque os sons são ouvidos mais diretamente. Porém, quando um sistema de sonorização com retorno é usado, este loop de feedback fica integrado com circuitos eletrônicos, efeitos digitais e amplificadores, caixas e também a percepção e gostos de uma pessoa ou outra. O resultado é uma fusão integrada de máquinas e seres humanos possíveis por causa da efemeralidade do som musical e da conversão das ondas sonoras em impulsos elétricos e desses impulsos em som novamente. No show da Réveillon em Salvador, todo este fluxo foi materializado no corpo do pastel enquanto ele tocava seus grooves e também nos corpos dos ouvintes enquanto esses tocavem, dançavam, cantavam ou escutavam com o pastel e a banda patoá. Como eu sugeri antes, essa fronteira não muito definida entre o orgânico e o cibernético e o incorporado e o efêmero é também uma preocupação de Hales em seus textos sobre o post-humano. Hales aponta que discursos de tecnologia sugerem a essência do corpo humano, por um lado, e por outro lado, a universalização do corpo. O argumento dela é que a ideia da post-humanidade nos convida a pensarmos sobre como a nossa percepção de sermos humanos é informada e incorporada através de nossas interações com tecnologia. A passagem do som de pastel mostra isso. A preparação dele antes do show ilustrou que ele estava bem consciente que ele responderia fisicamente e musicalmente ao que ele ouvisse nos retornos e ao mesmo tempo o que ele ouvisse não necessariamente correspondesse com as expectativas dos movimentos dos maus e pés que fazem o groove em outros contextos. No processo de fazer a mixagem, pastel e o técnico trabalharam para reunir os resultados sônicos dos movimentos do corpo do pastel electronicamente fragmentados, configurando novamente gestos de tocar que ele teria feito muitas vezes antes. para fazê-lo foi necessário que pastel estivesse atento aos limites da sua percepção de corporalidade redefinido pela tecnologia. A capacidade de fazer isso e explicar como fazê-lo ao técnico só passa chaves ao fim para manter mais controle da música e do seu corpo. mas a experiência de pastel e de Edne também de tocar música nesse tipo de contexto ciberhíbrido é informado pelo conhecimento do que o parte mais público da sua performance seria mediado por outros e portanto fora do seu controle como batalhista mesmo sendo competente. O risco aqui é muito grande porque em várias conversas ouvintes igualarem a qualidade da mixagem com a capacidade dos músicos e musicistas tocando. Mais precisamente poucas pessoas fazem comentários sobre mixagens boas mas quando há uma mixagem mal feita é frequentemente assumido que o som ruim é culpa das pessoas que tocam e cantam mal. Assim a reputação da banda e os integrantes ficam nas maus ouvidos e gostos do técnico e ser o sexto sistema de circuitos e falantes. Em geral muitas performances que eu vi em Salvador eram avaliadas como boas por serem swingadas ou jogadas ruins por serem duras. Isso foi o caso com ambos as baterias discutidas hoje. E como bateristas trabalhando com bandas bateristas baianas trabalhando com bandas baianas que tocam música baiana este swing tinha que ser o swing baiano. Como já foi dito a banda de Esni tocava a She Music e a banda de Pastel mostrava uma sensibilidade baiana. De certa forma então os esforços do Pastel para fazer um groove certo através de deixar as notas fantasmas soar tem muito a ver com fazer sua produção musical soar e sentir baiano. Acho que posso dizer mesmo sobre o trabalho de Esni com a Zoha. Em cada caso também o sucesso desses esforços envolve os outros integrantes das bandas. Como é mostrado nos artigos de etnomusicólogos como J.A. Progler e Charlie Kyle Groove é criado através da interação dos integrantes da banda e não só do baterista. As bandas de Pastel e Esni tinham desenvolvido e definido seus sotaques seus swings através de muitos ensaios e shows juntos. Mesmo assim esses sotaques sempre foram informados pelas interações entre todas através do sistema de retorno usado no lugar. Mas apesar do swing ser criado pelo grupo inclusive o técnico que controla os retornos a pessoa tira como responsável pelo groove normalmente é o baterista. Assim se certa performance de patois ou Azorra fosse julgado como dura é bem provável que a culpa seria colocada em Pastel ou Esni. Por outro lado shows que são avaliados como sendo swingado ajudavam as bandas e os integrantes conseguir mais trabalho. O trabalho do Pastel com banda Patoa e Esni com Azorra são somente dois exemplos de muitas implicações de subjetividades post-humanas no sentido que eles são imediatos incorporados tecnologicamente nas práticas dos músicos e musicistas ambos profissionais e amadores. Consideração dessas implicações é mais excelente em Salvador uma cidade famosa pela cultura afro-brasileira inclusive a música. Essa fama em indústrias da música e turismo além da identidade local ou baianidade é muito ligada às raízes africanas que segundo muitos baianos estão presentes na música na percussão e no swing. Infelizmente essas ideias vêm com uma história e às vezes um presente carregados de referências de primitivismo falta de tecnologia moderna e às vezes a falta da humanidade o que Paul Gilroy tem chamado infra-humanidade. Crucialmente um aspecto a chave do projeto do Hales com a pós-humanidade envolve problematizar como a humanidade tem sido construída desde que o iluminismo. Com essas questões em mente é muito importante dizer que a sonorização eletrônica e demais usos de tecnologia não são novidades na música nem tampouco na Bahia. Talvez então como diz Hales aspas nós sempre fomos pós-humanos fecha as aspas ou talvez tenhamos sido humanos de maneira diferente do que a maioria assume. De qualquer maneira como nos mostram esses batalistas interações pós-humanos com tecnologia são de extrema importância no fazer música música que tem um swing bem baiano e também bem humano. Muito obrigado. Obrigado. Poxa, ótimo, Zé. Obrigado. muito obrigado pela apresentação, pela participação, também pela disponibilidade e por essa apresentação. se você me permitir, só fazer umas considerações além dos agradecimentos que esse trabalho que você traz ele trabalha, ele conecta muito com essa questão dessas múltiplas habilidades que o músico que o músico, a musicista profissional tem que lidar no cotidiano do fazer musical. Então, é muito interessante ver como isso está quase que entranhado nessas expectativas que se tem sobre esse fazer que é por sua vez um fazer muito associado a uma individualidade de um programa. Então, eu não sei, eu tendo a pensar essa questão da flexibilidade justamente como essa essa a partir dessa relação ação-estrutura, uma maior tendência a se de expectativas a respeito do sujeito da ação que tem como consequência às expectativas. Então, o trabalho de músico, que não é à toa que alguns autores como o próprio Pierre Michel Menger, não sei se você conhece, você gosta, ele é o Pierre Michel Menger, um francês. Acho que eu não conheço, não. Eu talvez não estou entendendo. É o Pierre Michel Menger. Ele é sociólogo, ele trabalha justamente com essa como muitas vezes o trabalho com música e com as artes como um todo. Ele trabalha no âmbito mais dos estudos das artes em geral, mas como eles podem ser trabalhados como um laboratório da flexibilidade, porque você tem ali, e é justamente isso, várias expectativas que são postas sobre o sujeito que acabam se tornando, dependendo da configuração do mercado, enfim, de várias questões que você trouxe aí, como responsabilidade. você trouxe até esse caso muito interessante do músico que quando ele toca ele tem que mediar uma série de questões que estão fora do âmbito dele, mas que no final é ele quem vai ser responsabilizado por aquela, pela finalidade da ação, pela resultante daquilo que ele se propõe. então eu acho muito interessante a gente pensar nessas formas até para pensar um pouquinho além do trabalho com música em si, para pensar como essas transformações do trabalho que muitas, inclusive, organizações internacionais do trabalho têm colocado muito essa questão de como os trabalhos têm se tornado flexíveis, pelo menos uma parcela grande na contemporaneidade tem se tornado flexível e eu acredito que tenha muito a contribuir a essas reflexões todas acerca do trabalho musical para essa discussão também mais ampla. Agradeço demais pela exposição e pela bandeira do Bahia ali, o time que eu adotei do Bahia. Eu estava em dúvida deixar essa aqui, mas eu sou Bahia. Eu sou Bahia. para vocês que saibam da vitória, mas a vida é assim. Aqui na Bahia eu não sei o Dória, Não me engano. Mas fiquei feliz de ver. Você quer, gostaria de colocar, tem algumas questões que o pessoal trouxe aqui durante a apresentação, eu acharia interessante de trazê-las para você, se você quiser. Seria ótimo. Algumas considerações também. Mas se você tiver mais alguma consideração assim para fazer a respeito também, fique à vontade. Na verdade, eu não tinha o chat aberto durante a apresentação e por isso eu estou vendo agora. Mas se você pode ler a pergunta, o comentário, eu posso dar a resposta ou nós podemos falar? Claro. Olha, a Catalina, Catalina Gutierrez, que é uma colega da pós-graduação aqui da UFBA, ela é uma colega do mestrado, ela pediu, ela, para que você, olha, vou até reproduzir aqui a colocação dela, o artigo que você fala sobre a racionalização da música, que eu acredito que você esteja falando da produção do Weber como um todo, enfim, mas acho que talvez seja legal você falar um pouquinho disso que você puder. Sim, sim. Na verdade, eu não tenho nas mãos agora, mas eu vou te mandar a citação para você, pode ser? Essa versão não tem bibliografia, por enquanto é só apresentação oral, mas eu vou mandar para o Rodrigo para deixar nas suas mãos. Claro. Até, acho que o Pebers tem um novo artigo sobre o clique que tem a ver com esse assunto, por isso tem várias. Você pode vir caminhando, eu coloquei seu contato também, Jeff, para os participantes, então, também, você pode me mandar, eu posso encaminhar para ela, também, eles podem fazer um contato também com você, se for uma questão mais específica de troca de material, também, acho que pode ser interessante. Claro. mas agora estou lembrando o artigo de Goodwin, acho que vende uma coletana editada por Simon Frith, acho que o título é mais ou menos racionalização e democratização na produção musical, alguma coisa assim, mas eu vou te mandar. Não, pode me mandar que eu encaminho também para a Catalina. O professor José Alberto Salgado, da UFRJ, que ele, inclusive, tem um trabalho já, ele tem uma trajetória já em pesquisas sobre a profissionalização, e a tese dele, inclusive, de doutorado, que tem como o tema a profissionalização dos músicos, isso que ele chama de músicos estudantes, essa dupla realidade vigenciada por estudantes de música que já são normalmente profissionais e tudo, e ele aborda na tese dele esse processo de profissionalização dos músicos estudantes. Ele é professor da UFRJ e uma figura incrível, inclusive, esse material, aproveito aqui para falar sobre ele um pouquinho também, depois eu vou colocar aqui essa referência que é um trabalho muito legal. ainda parabéns por... Ai, desculpa, diga. Não, não, ia dizer, acho que através dessa apresentação, uma coisa legal, eu vou encontrar mais pessoas e mais literatura feita em português, que eu realmente quero, às vezes é difícil encontrar com esses materiais aqui, eu gostaria de ler mais. Ainda parabéns pela iniciativa, agradeço a você e pelas contribuições prévias ao estudo da música como trabalho e ele aqui elogia o artigo da Ethnomusicology de 2012 e fala que é excelente. Muito obrigado, agradeço muito. Olha, a Catalina tem aqui uma outra pergunta também, que é uma pergunta mais específica sobre legislação. se você saberia dizer se em Salvador tem alguma lei que fala sobre limite do som nos eventos musicais? Limite do som em qual você está falando sobre leis? É, sobre legislações, nesse caso, no âmbito municipal, não sei se você teria essa informação, eu também não teria. na verdade, não, mas é esse aspecto que ela tem interesse, né? Acho que é uma pergunta que provavelmente está conectada ao trabalho de pesquisa, a Catalina faz uma pesquisa com os músicos de rua em Salvador. Sim, sim, sim. Na verdade, eu não conheço muito, mas deve ter, mas na verdade essa área não tenho muito conhecimento. desespecificada. Sabendo que existem várias pessoas, acho que tem muito a ver com, deixa eu ver, não, eu acho que para começar as ideias de Schaefer pode ser interessante, porque ele tem essa ideia de imperialismo do som, imperialismo sônica, que é essa parte que eu falei que falando a maneira de controlar o som do espaço é uma maneira de controlar o espaço, isso vem do livro The Soundscape. E com certeza existe uma linha de pesquisa que amplia essas ideias, mas não estou conhecendo outras possibilidades, desculpe. Não, mas o Soundscape que a tradução dele é a paisagem sonora, e ele tem algumas discussões sobre essa questão do som como objeto, ele toma o som como objeto para fazer várias discussões relacionadas a essas questões, inclusive as questões de volume, como que essas transformações vão acompanhando a transformação da sociedade. Acho que ela talvez estivesse interessada, mas se você quiser especificar depois, Catalina, um pouco mais a sua pergunta, mas acho que seria mais relacionada à legislação mesmo. E eu realmente não teria também esse conhecimento específico. Certamente tem a legislação que trata sobre isso. Com certeza. Acho que pesquisa sobre festivais, deve ter coisas assim. Acho que também, talvez, olha para o trabalho de Matt Sacacchini, que ele faz pesquisa sobre as bandas The Second Line em New Orleans. E provavelmente tem algumas coisas ligadas a esse assunto aí, em Nova Orleans. Pode ser uma possibilidade. Legal. Jeff, eu teria duas perguntas também para fazer, se for possível. Ótimo. É o seguinte, você fala na sua apresentação, você cita a obra do Walter Benjamin, que aborda justamente esse tema da reprodução da obra de arte, principalmente no século XX. No caso da música, a partir do século XIX, você tem uma transformação radical aí na própria fruição, na produção de música, que é diretamente relacionada com tudo isso que você trouxe aqui para a gente, com todas as questões que você abordou na sua apresentação. O Thomas Turino, você deve conhecer também, que é um etnomusicólogo, uma referência na área, para a gente, ele aborda essa primazia que a música gravada alcançou na compreensão sobre o próprio termo música. Ou seja, hoje em dia, uma pessoa fala que escuta música, ela, em geral, a expectativa que se cria a partir do momento que a pessoa diz isso, é de que ela está escutando uma música gravada. Ou seja, a música gravada acaba tomando o lugar da música performada, ao vivo, a música reproduzida, ela acaba tornando um lugar de referência para o entendimento do termo que antes a música produzida tinha, na vivência social, enfim, isso antes até passado relativamente recente, no século XIX. Então, a minha pergunta é se você percebe uma tendência histórica da relevância entre a música reproduzida em detrimento à música produzida. É claro que assim, sempre existe um espaço para tudo, mas se você percebe uma tendência nesse sentido? Não, uma pergunta ótima, acho que existe oportunidade de escrever um livro sobre isso. Até eu acho que, qual é o nome dela? Tracy McMullen tem um livro que eu acho que atinge essa ideia, mas eu acho que o que é interessante para mim e eu acho que esse relacionamento está mudando sempre e varia muito dependente do lugar. por exemplo, uma coisa que eu achei muito impressionante na Bahia foi o valor que muitas pessoas dão na música ao vivo por causa do carnaval, por causa dos festivais, por causa dos lugares. Mesmo que muitas pessoas, muitos solteripolitanos dizem que não existe mais casa do show, em comparação de um lugar onde eu morava, por exemplo, Toronto ou Los Angeles até, tem muito mais música ao vivo do que ali, do que aqui. e acho que tem vários motivos por isso, mas acho que pelo menos na Bahia minha percepção é que a música gravada é uma coisa, mas não está tomando o espaço da música o que eu disse? A música gravada é uma coisa que não está tomando todo o espaço da música ao vivo até o grau que aqui talvez já aconteceu. Porque, por exemplo, tem muitos lados disso, por exemplo, eu acho que em lugares onde gravações são baratas e sair pela noite é caro, isso afeta as tendências. Aqui, sair para uma noite para assistir música é muito caro, às vezes envolve uma viagem muito distante e outra coisa é nas cidades onde pessoas dirigem que não tem transporte público, tem problemas com dirigir e beber que faz difícil viajar e também porque CDs várias gravações agora o streaming é tão fácil ouvir música em qualquer lugar tem pessoas que não tem motivo de sair para ouvir música e eu vi isso muito mais ainda aqui do que na Bahia talvez seja diferente acho que é eu estava aí no ano passado mas eu fui para várias festas juninas que foram cheias e aqui em Toronto é difícil fazer uma coisa dessa quantidade de música e por isso eu acho que varia muito dependente do lugar mas uma coisa interessante como você falou sobre expectativas eu acho que isso tem um efeito muito interessante quando as pessoas estão acostumadas a ouvir as gravações e depois vai para um show e o som é bem diferente acho que isso faz várias tensões e debates e isso isso ajuda faz sentido ajuda não é isso mesmo era só ver se você percebe que tem essa tendência assim ou se são coisas complementares e você de uma respondeu também era exatamente isso a professora Angela Luna minha orientadora obrigado Angela pela presença vamos Angela tudo bem eu já tinha dado um alô para você aqui também de início inclusive vários colegas participando muito legal a Luciana que apresentou a última edição a gente também então a professora Angela está perguntando se na pesquisa sobre gravação gravação palco estúdio você tem trabalhado somente com percussionistas não na minha pesquisa inteira eu trabalhava com vários instrumentistas e cantores e isso mas para mim porque tem a ver com duas coisas na verdade eu acho que eu tinha mais afinidade com percussionistas e batalistas talvez e acho que eu tenho um entendimento um pouco melhor mas na verdade as coisas que eu vi dessa passagem do som e essa sessão do estúdio tudo caiu nas mãos e pés dos batalistas e foi por isso que eu escrevi sobre eles mas eu acho que cada instrumento tem uma ligação disso por exemplo cantar cantar e ouvir no palco muito alto quando as pessoas botam o dedo no ouvido assim ou usando fones e essas coisas acho que tem ligações desse tipo de situação mas para mim foi mais destacado no campo das batalistas por causa desse elemento do swing que é considerado a base do groove né mas por exemplo quando um cantor não pode ouvir o que ela está cantando faz problemas e elas tem que saber como mudar o que elas estão ouvindo ainda eu não escrevi nada sobre elas mas acho que isso seria um área bem interessante pesquisar mesma coisa com guitaristas violonistas todo mundo cada um tem particularidades você tem essa trajetória também pessoal como baterista isso possivelmente a sua trajetória pessoal como baterista também talvez tenha influenciado na verdade como todo mundo eu tenho uma perspectiva particular a mim e eu lembro na época foi muitos anos atrás no século 19 quando eu tocava como baterista profissional e eu eu lembro ficando no palco sem capacidade de ouvir as outras pessoas ou eu mesmo né e quando eu vi isso acontecendo nos shows eu falei mais com com bateristas mas eu vi muitas vezes por exemplo um guitarrista na frente de um caixa retorno dizendo mais alto né porque eles tem o mesmo problema e também uma coisa que eu acho interessante a ideia do ventriloquismo um guitarista que toca um guitarista em vez de um violonista lembra que quando ele toca o som está ali mesmo que o instrumento está aqui e pra mim eu toco um pouco de guitarra eu acho muito estranho também mas para os guitarristas assim é normal eles estão acostumados a ouvir o som que eles tocam no lugar longe do corpo e isso pra mim é uma capacidade é uma habilidade que eles tem que desenvolver né e muda e tem efeitos na maneira de tocar né por exemplo se eles não podem ouvir o que eles estão tocando eles tocam muito duro mas quando o som é muito alto tem a tendência a tocar mais leve mas eles tem que entender que tem variações através dos sistemas da amplificação e tudo faz sentido? faz super sentido geram expectativas né que por sua vez geram responsabilidades né é acabam se responsabilizando por inúmeras funções que eu acredito que está eu não sei eu encaro isso como o cerne da questão da flexibilidade né responsabilização no âmbito individual de questões que muitas vezes transcendem a esfera unicamente do indivíduo sim mas tem este equilíbrio entre o individual e uma situação mais geral acho que cada instrumento tem as particularidades mas também tem várias coisas semelhantes também legal é legal a professora Luciana Requião da ela é da Federal Fluminense né ela que você até assistiu a apresentação dela que foi no primeiro na primeira palestra é ela faz uma provocação que ela foi inclusive minha orientadora de mestrado então a Ángela me fez com a minha orientadora de doutorado a Luciana agora toda a minha trajetória de acadêmica agora eu estou ferrado porque o pessoal vai me jogar na parede mas olha a Luciana ela pergunta faz uma provocação na verdade swing se aprende swing se ensina difícil acho que isso é a pergunta de milhares de dólares eu penso muito nisso na verdade eu penso muito nas ideias de Habitus de Pierre Bordieu e eu acho que tem muito a ver com isso por exemplo eu faço análogo analogy analogia analogia por exemplo pessoas falam sobre sotaque de tocar minha swing e meu sotaque e parece que mesmo que eu possa aprender as palavras do português por exemplo e pelos meus ouvidos o som não é horrível para vocês vocês não tem dúvida que eu nasço brasileiro né e quando eu ouço mas quando eu ouço uma gravação quando eu estou falando eu posso perceber isso também eu acho que tem algumas semelhantes do swing porque através do tempo acredito que uma pessoa pode aprender os padrões até o sotaque varia muito porque tem várias pessoas que tem mais capacidade de aprender eu não sei para mim acho que aprender talvez é mais fácil do que ensinar porque mas eu acho que leva muito tempo muito prático tem que ser imerso no contexto e toca com as pessoas que entendem o swing se você só lê as notas só toca isso não dá mas este swing tem que ser incorporado até tem que ser quase não quase automático quando você ouve quando você sente o swing seu corpo aprende de encaixar e é possível mas eu acho bem difícil eu não conheço muitas pessoas mas mas também é uma questão de julgamento por exemplo é bem possível que eu vou ouvir uma pessoa que eu acho tem o swing baiano que vocês vão dizer não e por isso é uma questão muito complexa mas eu acho também muito interessante vou voltar com o meu microfone legal tem uma questão uma uma colega na verdade Manuela Marinho se não me engano ela foi orientada da Luciana também que ela ela pesquisa ela pesquisou o tema de pesquisa dela foi justamente esse se o swing se aprende ou se o swing se ensina enfim é Luciana fez essa pesquisa Oi Luciana não Manuela eu tenho quase certeza me perdoem se eu tiver a Luciana pode me corrigir se eu tiver equivocado mas eu acho que a Manuela Marinho que salvo engano foi a orientanda dela lá na Unirio e fez uma pesquisa sobre isso eu não sei se de certa maneira isso também provocou essa ajuda permitiu essa provocação colaborou para essa provocação eu acho interessante também para se divulgar tem tudo a ver com a provocação que ela faz mas o que ela disse eu tenho muito interesse das outras ideias disso pois é talvez a Luciana vai saber até dizer melhor eu não conheci o trabalho dela finalizado da Manuela eu vi ela apresentando em um congresso no Simpon sobre isso sobre o tema e ela ainda estava na fase inicial da pesquisa então ela ainda estava eu acho que ela foi tentar compreender socialmente mesmo como que as pessoas viam isso assim eu entendi da pesquisa quem escreveu um pouquinho sobre isso também foi o próprio Mark Duggan Mark Duggan sim porque ele estava procurando o swing do choro no xilofone aí a Luciana confirmou isso mesmo gente essa plataforma ela tem umas vantagens mas tem umas desvantagens também que a gente não pode chamar o pessoal para para expor as perguntas é tudo por escrito assim então tem algumas dificuldades mesmo mas ela falou que a chave da pergunta da Manuela era essa mesmo se o swing aprende se o swing se ensina e ela focou na verdade na aprendizagem do cavaquinho especificamente acho que eu conheço acho que eu vi esse trabalho agora a ficha está caindo estou lembrando disso está no site da UFRJ É possível no repositório ou na Unirio aí eu não saberia dizer direitinho mas eu vou buscar aqui também é familiar estou lembrando é olha tem mais uma pergunta aqui do Gustavo Melo que é um colega nosso também eu acho que ele já concluiu o processo mas ele foi meu colega na pós na UFBA também no mestrado ele estava no mestrado estava no doutorado ele fez uma pergunta que é o seguinte na música indiana o processo de aprendizado não poderia ser uma forma de desenvolver esse swing? Acho que sim mas é uma forma de aprender o swing em particular da música deles e também da garana deles mas na verdade estou dizendo que para mim isso é a melhor maneira de aprender e tocar com as pessoas que estão entendendo o swing de qualquer música porque é diferente mas com certeza o processo de trabalhar com o guru dentro de um garana e tocar com eles e ouvir críticas acho que é tem uma definição que o Howard Becker ele faz desse aprendizado do swing no Art Wars e ele escreveu o Howard Becker Howard Becker Howard Becker é ele o gringo fala inglês e o gringo fala português mas no Art Gold o livro dele que é um livro clássico sobre as negociações envolvidas na produção artística que inclusive o seu trabalho me remeteu muito a que falei a essa linha de raciocínio dele dessas mediações dessas negociações e tudo mas ele tem uma descrição sobre o aprendizado do swing no mundo do jazz e o caso dele é super interessante porque ele é músico de jazz ele foi músico de jazz também foi super legal mas ele fala assim que primeiro a pessoa vai e do swing do jazz falando do swing específico do jazz mas que eu acho que se aplica a vários aprendizados de swing no contexto de socialização ele fala a pessoa vai num lugar e aí ela consegue perceber o que as pessoas entendem como swingado isso é aquela pessoa que é swing e a partir de várias vivências musicais e sociais relacionadas a esses julgamentos de valor ela vai aprendendo o que musicalmente aquilo significa e vai conseguir incorporar aquela ideia do swing para a performance dela acho que é uma descrição legal de como que é possível eu concordo completamente mas estou estou dizendo que o que para como é isso para tem que virar incorporado para não ser afetado para não ser mas está fazendo sentido é por isso que eu falei sobre o hábitos porque o que acontece este swing este sotaque depois de um tempo de viver conviver nesse contexto eventualmente fica parte do seu corpo e dos seus ouvidos também tudo é interligado para mim mas e também tem pessoas que que vão ser melhores e outros que vão ser piores né isso é outra e também tem pessoas que falando de flexibilidade tem pessoas por exemplo eu conheço pessoas que toca no contexto norte-americano que toca o jazz muito bem mas quando eles tocam o rock não dá e também o contrário acontece tem pessoas que toca o rock muito bem mas eles não tem capacidade de fazer o swing e o jazz mas tem outros que eles são camaleões eles podem tocar qualquer um e parece pegar o swing certo e se eu pudesse fazer isso acho que eu ainda seria baterista não sei legal a Luciana trouxe aqui a conclusão um pouquinho da conclusão da pesquisa da Manuela que ela conclui que existem várias questões envolvidas que propiciam essa maior ou menor a possibilidade de adquirir esse sotaque que tem um pouco a ver com isso que você estava falando também com certeza a gente já está esgotando o tempo aqui também não temos mais perguntas eu queria ver se eu podia fazer uma pergunta mais só Jeff não sei como é que você está aí de tempo tem eu estou livre até eu tenho tempo estou curtindo muito legal é só mais uma pergunta a gente aproveitar você está aqui com a gente conversando dessa maneira próxima mas aí essa pergunta tem a ver com o artigo que você publicou no Black Music Research Journal que você aponta uma questão que eu acho que é muito interessante relacionada aos fazeres musicais que você pega você usa até os conceitos do Michel de Sertor de tática e estratégia e você coloca essa flexibilidade como uma tática frente às estratégias que se prestam a reproduzir as desigualdades e a informalidade no mercado do mercado de trabalho da música pode dizer mais uma vez a linha caiu um pouquinho desculpa você traz no artigo que você publicou na Black Music Research Journal uma questão que eu acho muito interessante que é a flexibilidade como tática e aí você até cita o Michel de Sertor frente às estratégias de reprodução de desigualdade de formalidade enfim e que você coloca até e aí que eu acho que é mais legal assim como que a flexibilidade ela pode ser você consegue estabilidade a partir da flexibilidade através de diversas táticas que você utiliza entre elas os nexos que você aponta que tem paralelo com outros conceitos também mas enfim isso eu acho muito legal a forma como você trabalha isso no artigo e isso é um desdobramento importante do trabalho na área ao meu ver como que essas pessoas conseguem uma certa estabilidade nesse contexto de extrema informalidade e a própria flexibilidade seria um caminho a se percorrer como tática para conseguir esse êxito e aí a pergunta é dentro desse contexto em que muitas pessoas apontam para uma dinâmica cada vez maior de flexibilização do trabalho como um todo e se você acredita que o trabalho dos músicos e das musicistas em geral como que eles podem contribuir para essas reflexões sobre as transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho como um todo se eles podem o que? se o trabalho dos músicos e das musicistas poderiam contribuir ou de que maneira poderiam contribuir caso você acredite que possam contribuir para as transformações das relações de trabalho como um todo na sociedade contemporânea difícil é uma pergunta muito boa muito complexa óbvio uma coisa que para mim é interessante é que eu acho que essa ideia de trabalho flexível não chamou muita atenção até chegou até o mundo do trabalho entre aspas normal né mesmo que os músicos estão trabalhando assim há muitos anos né e assim existe talvez várias lições que nós podemos aprender através das experiências dos músicos que nós podemos por exemplo um exemplo seria por exemplo no mercado do trabalho flexível existe este paralelismo entre cooperação e competição qualquer músico é dependente de um colega que talvez toca o mesmo instrumento para indicações para ajudar a conhecer outras pessoas mas no mesmo tempo eles estão em competição para o mesmo trabalho muitas vezes e tem várias coisas de aprender através deste problema que o que acontece muito não tem sistemas de apoio para esses trabalhadores flexíveis porque eles dão importância demais no aspecto competitivo mesmo que o aspecto cooperativo é tão importante e eu acho que nós estamos vendo isso muito nas outras formas do trabalho que eu vou mostrar o meu lado meio socialista aqui mas infelizmente a flexibilidade para mim está sendo apropriada pelo neoliberalismo para explorar os trabalhadores flexíveis e eu acho que isso já aconteceu há muito tempo com músico porque muitas pessoas gostam de tocar música e tem muitas pessoas que digam eu toco de graça porque eu só quero tocar ou para ganhar um pouco de espaço não espero que eles vão ganhar mais no futuro mas sempre tem mais pessoas chegando depois para tirar o espaço e eu acho que tomara que nós podemos aprender que o lado de apoio de cooperação pode ampliar mais para evitar todo o trabalho caindo nesse jeito onde uma pessoa trabalha 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 mas não ganha bastante para sobreviver isso faz sentido faz todo sentido era isso mesmo era bem sobre isso mesmo que eu estava muito obrigado é porque eu penso com você também que o trabalho musical ele é como se fosse um passado desse trabalhador flexível que algumas pessoas estão apontando como o caminho para o trabalho do futuro então bem se o trabalho está apontando esse caminho o trabalho como um todo a gente pode refletir essas questões por formas de trabalho que já existem o trabalho dos músicos dos exercícios ele é um loco importante para se refletir na verdade isso é um objetivo meu estou querendo mostrar esse lado porque também uma coisa que eu estou desenvolvendo mais no livro existe percepções e preconceitos contra o músico como o trabalhador até muitas pessoas dizem que o músico não trabalha até em inglês a palavra para tocar o instrumento é play jogar que é ao contrário do trabalhar pelo menos no Brasil vocês dizem que eu estou tocando ou eu estou trabalhando você gostou do meu trabalho aqui não existe tanto mas isso informe uma separação entre a ideia do trabalho e a ideia do arte de tocar música e também tem esses problemas por exemplo o preconceito contra os baianos isso faz outra parte do meu projeto eu conheço muitas pessoas que dizem que na Bahia eles não trabalham é só festa aí mas na verdade eles trabalham muito mas porque tem este trabalho que essas festas mandam muito trabalho de várias pessoas realmente é trabalho mas eu acho que muitas vezes não é valorizado como outros tipos de trabalho e eu gostaria de jogar esses preconceitos do lado mas eu acho difícil A Luciana Requião fala muito sobre isso também os trabalhos dela os artigos ela traz muito essa questão desses estigmas que acabam sendo reproduzidos no momento do pagamento no momento da uma interseção legal que ela pesquisa claro até a possibilidade de pedir mais dinheiro para o seu trabalho e isso tem muito a ver com a ideia do arte por arte pura que é uma mentira mas mesmo assim tem muitas pessoas que dizem que mas você é artista você não deve ganhar através da sua arte mas isso para fazer isso você tem que ser uma pessoa com muito privilégio por isso eu acho uma questão muito interessante poxa Jeff muito obrigado pela participação pela disponibilidade pela apresentação foi incrível assim em português tem que valorizar muito isso aí porque muito obrigado as colocações e tal então muito obrigado mesmo não sei se você tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar mas eu queria agradecer só quero dizer muito obrigado a você e a todo mundo e tomara nós podemos manter esse contato eu gostaria de falar com você e com os outros mais ainda eu gostaria de encontrar com vocês quando eu voltar para o Brasil mas eu estou eu agradeço muito essa oportunidade foi ótimo ótimo a gente a gente se fala e com certeza quando você estiver aqui por Salvador a gente se encontra passando esse período esse período está complicado bom todo mundo ficar em casa tomara no ano que vem nós vemos tomara mas também eu quero dizer para todo mundo força e tudo de bom nessa época muito complicado tomara que vocês estão ok quando você obrigado demais valeu a gente vai vamos vai passar mas nós vamos precisar lutar muito ainda para para essa situação normalizar porque quando se junta esse caos da pandemia com o caos político a coisa fica meio mas enfim vamos vamos seguir na luta com certeza uma hora a gente vai conseguir superar isso aí quando você vier traz a bandeira do Bahia com certeza ok muito obrigado muito obrigado a gente continue mesmo a gente continue em contato acho que é sempre importante esses espaços são bons até para a gente poder fazer essa troca eu acho que é super importante trazendo um conceito lá do seu trabalho os nexos ótimo muito obrigado e espero que tenhamos outras oportunidades também de conversar de dialogar acho que isso é super importante um grande prazer obrigado abraço abraço tchau tchau pessoal muito obrigado pela presença de todos de todos muito legal na discussão muitas perguntas importantes interessantes a Luciana perguntou da próxima próxima edição olha ainda não está programado estou tentando ainda ajustar algumas questões de data disponibilidade mas nós vamos continuar com certeza com esses debates as primeiras edições da série vão ser direcionadas especificamente as discussões do trabalho da música como trabalho então até por conta desse contexto esse tema ele é um tema muito importante na atualidade para se pensar várias questões relacionadas ao trabalho com música que a gente precisa certamente sair dessa pandemia de uma maneira melhor que a gente entrou o que não vai ser fácil então a prioridade seria para essas primeiras edições obviamente essa temática assim que eu tiver a data definida eu vou colocar no canal vocês podem seguir aqui o canal eu estou falando igual um blogueirinho vocês seguem aqui o canal a modernidade não tem jeito aí vocês curtem aqui o canal acompanhem e eu vou colocar e a gente vai divulgar também pelas redes do Entrenotas no Facebook e no Instagram beleza? então é isso muito obrigado pela participação de todas pela participação de todos foi muito legal espero que vocês estejam aí também nas próximas para a gente poder conversar mais beleza? valeu!